Yacht Club MSC Seaside, em Conhecendo Roteiros, Cruzeiros pelo Litoral do Brasil. Eu me chamo Cid e você está no canal C.A.Rotels, um canal feito por turistas, para turistas. Oi gente, estamos começando um novo episódio. A gente vai apresentar para vocês hoje a classe Yacht Club do MSC Seaside. Nós estamos fazendo a saída do Réveillon, de 21 para 22, aqui do Porto de Santos. E aí eu quero mostrar com todos os detalhes dessa classe mais diferenciada deste navio. Eu não vou mostrar nada do navio Seaside além da Yacht Club, porque já existem vários vídeos falando sobre o navio. Eu vou deixar até a indicação de um vídeo bem completo de um outro colega no final desse episódio, para você conhecer as outras instalações. Hoje a gente vai falar apenas da classe Yacht Club. Aliás, eu quero deixar para vocês a indicação do Newton. O Newton é o cara que faz as nossas transferências. Sempre é ele que leva a gente para o Porto de Santos. Um serviço muito bacana. Vou deixar aqui nos comentários o telefone de contato. Ele atende toda essa Baixada Santista, Santos, Guarujá, Praia Grande. Enfim, também pode pegar vocês nos aeroportos de Congonhas, de Guarulhos. E aí, se você tiver medo de andar de avião e estiver vindo de outro estado, ele vai te buscar. Mesmo que seja na Bahia, no Espírito Santo e Grande do Sul. Então, qualquer coisa, o Newton é muito gente boa. Já serve a gente há algum tempo. E todas as vezes que a gente vai para o Porto, a gente combina com ele. E ele faz o nosso transfer in e o transfer out também. O Robert está ali atrás, todo protegido de máscara. Os cruzeiros agora são assim, todos de máscara. Então, é isso aí. Acompanhe a gente até o final do episódio. E durante o episódio, eu vou dando alguns alertas muito importantes para você que for escolher a Yacht Club para viajar no MSC Seaside. Gente, olha o navio aí, ó. Está uma chuva desgraçada, mas é esse aí o navio, hein? Daqui a pouco eu mostro ele mais de perto. Tem uma entrada especial aqui na frente para o Yacht Club. Ó, a gente entra na Avenida um pouquinho antes do navio, que vai por essa via expressa aqui do lado, para chegar lá na frente, na entrada exclusiva para os passageiros do Yacht Club. Então, fica atento ao navio, porque é a primeira entrada, não tem sinalização nenhuma. Você cruza a linha de trem e vai por essa periférica aqui, ó. Ó, a gente está chegando próximo da cancela, com entrada exclusiva aqui para o Yacht Club, hein? Ó, ele liberou a cancela, e aí a gente encosta aqui à direita, ó, e tem uma cabinezinha branca ali na frente, ó, está vendo? E eles ficam esperando a gente, e esse é o lugar exclusivo de check-in para os passageiros da Yacht Club. Ó, aí chega aqui, você despacha a sua mala, ó, as malas estão etiquetadas, e aí a gente vai para o check-in, ó. Bom dia! E aqui é o local específico que eu falei para vocês. É por aqui que os passageiros da Yacht Club embarcam. Ó, liberaram a nossa entrada. Bom dia! Olá, boa tarde, tudo bem? Ó, aqui é o local específico, ó, do check-in. A gente vai aguardar e provavelmente vão chamar a gente aqui. Bem, a gente agora está aqui na sala de fazer embarque pré-check-in, eles distribuem uma senha, e aí eles vão chamando a gente lá na frente para conferir toda a nossa documentação de embarque. O salão fica cheio, porque tem todas as medidas de prevenção, né? Mas é lá na frente, ó, que a gente vai fazer o nosso check-in, e apresentar a nossa documentação. Ó, o primeiro alerta, não esqueça de etiquetar bem sua bagagem, e vir com toda a sua documentação conferida, inclusive aquele formulário de saúde preenchido. Isso vai agilizar o seu check-in. Ó, acabaram de chamar a senha da gente. E a gente vai até o balcão. Robert agora vai entregar toda a documentação que é necessária. Agora está fazendo o nosso check-in. Ó, do embarque a gente vem para o controle de segurança, tem que passar a mala pelo raio-x, e aqui eu não posso filmar mais. Ó, a gente agora está dentro de uma van, que vai levar a gente do terminal até o navio, porque o navio não fica em frente, não tem calado suficiente para ele parar aqui. Então a gente vai nessa van específica da Yacht Club, até o embarque do navio. É muito grande, gente, o navio. MSC Seaside. Mas vamos nós. Dizem que cruzeiro com chuva dá mais sorte. Que assim seja. Ah, fizeram uma entradinha especial aqui do lado. Agora sim. Porque uma das vantagens do Yacht Club é essa prioridade. Vamos nós. Tem um rio aqui. Puts, um rio aqui, meu, para pular, ó. Só vocês dois? Só nós dois. Vamos entrar no navio agora. Pode subir? Pode subir. Vamos nós. Entrando no navio. Ó, passamos a área de segurança. Posso voltar a filmar. E a gente agora vai entrar no navio. A entrada é aqui, do lado esquerdo, eu acho. Olha, a gente agora tem que pegar o elevador. Já apertamos o 16 e ele indicou para a gente o elevador D7, que é o que a gente está esperando e vai levar a gente para o top lounge. Embarcamos, gente. Embarcamos. Chegamos. Vamos viver a nossa história agora. Fizemos várias amizades. Ó, mais um alerta para vocês. Na hora que vocês entrarem no navio, às vezes não tem ninguém para direcionar vocês para o local para ir. A gente, com essa confusão de que a entrada exclusiva para o Yacht Club estava fechada, eles passaram a gente para um outro lado do navio. E na hora que a gente passou pela zona de segurança, não tinha ninguém para dizer para onde a gente tinha que ir. Nesse caso, o que eu sugiro é que vocês se dirijam para a frente do navio e lá na frente do navio vocês peguem o elevador até o 16º andar, caso ninguém apareça para conduzir vocês. Gente, vamos conhecer a MSC Yacht Club, que fica aqui no 16º andar, que é o andar da Miami Beach. Aqui, então, é a entrada do MSC Yacht Club. E para você poder adentrar, você pega a sua chave, encosta nesse sensor magnético, ele libera a porta e aí você pode entrar. E aí, assim que você entra, você já dá nesse hall aqui, que é essa região do concierge. E aqui no concierge, você vai conseguir todas as informações que você precisa. Olha o Juan Diego aqui, ó. Olá, como você está, Juan Diego? Olá. E se você precisar de alguma coisa, ele é o cara, ele que vai te ajudar em tudo. E aí, nessa recepção, você tem, por exemplo, a máquina, onde você pode colocar seus créditos no seu cartão. Aí você tem acesso às cabines. À esquerda são as cabines ímpares e à direita são as cabines pares. Na frente do concierge, você tem o elevador, que vai te levar para a piscina, que fica no 19º andar. E logo à direita, o corredor, que vai te levar para o Top Sail Lounge, lá no finalzinho desse corredor. Vou começar a minha caminhada para que vocês possam conhecer esse local bacana. Agora eu estou no meio do corredor. Aqui tem mais entradas para as suítes. Daquele lado as suítes ímpares. Para esse lado as suítes pares. Essa escada dá acesso ao andar de cima, onde há mais suítes. Vamos lá. A gente agora está chegando, então, no Top Sail Lounge e Restaurant da EMC Yacht Club do Seaside. Logo na entrada, você tem um local para você poder higienizar suas mãos. À esquerda você tem um bar, que só tem gente simpática. Aqui você pode servir todos os drinks que você quiser. Uma coisa muito bacana, que aqui no fundo, tem sempre uns petiscos para você usufruir. Frutas, frios, peixes e esse lounge maravilhoso aqui. Quando a gente está na passagem do ano, a gente ainda está com a decoração de Natal. Olha a árvore de Natal. E todo esse lounge aqui é exclusivo dos hóspedes do Yacht Club. Lá em cima é o restaurante. A gente tomou café da manhã, onde a gente janta e onde a gente almoça. Mas esse espaço aqui é bem confortável. Bem claro. De noite tem sempre um piano tocando. Opa, já vem uma pessoa conhecida ali. Já a gente vai lá falar com ele. E essa escada aqui, que é uma das famosas escadas Swarovski, leva você até o restaurante. Normalmente o metro fica aqui e acomoda você nas mesas. E aqui é o restaurante exclusivo dos hóspedes do Yacht Club. Estão sempre mandando tudo organizadinho. Você tem essa vista bonita daqui de cima. Estão vendo uma pessoa conhecida ali embaixo. Vamos aproximar. Super compenetrado. É esse aí, é o Robert. E agora? Vamos falar com ele. Super compenetrado, ouvindo todas as músicas. Nem está vendo que chegou. Olha ele aí. Bom dia, Robert. Bom dia. Uma outra hora muito tradicional também. É hora de nós fazermos os nossos brindes. Tchim, tchim. Saúde. A gente agora vai fazer o nosso primeiro jantar. E a gente janta aqui no MSC Yacht Club Restaurant. A gente tem uma reserva para as 19 horas. Boa noite, Everton. Sejam bem-vindos. Deixa eu só pegar uma geral aqui do restaurante. Gente, aqui é o restaurante do... Da Yacht Club. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha aquele lugar bonito, olha. Olha quanta gente. Todo mundo simpático. Vamos lá, vamos jantar. Comentei com vocês que eu ia dar alguns alertas. Então a gente está aqui no restaurante jantando. Aqui embaixo é o lounge. E é bom que vocês saibam que para jantar vocês precisam vir de calça comprida. Os homens só entram no restaurante à noite usando calça comprida. Bermuda não pode. No café da manhã pode, no almoço pode, mas no jantar só com calça comprida. Esse é um alerta legal para dar para vocês também. Bom, cada noite a gente tem um cardápio especial. Hoje a gente tem que escolher uma entrada. Tem os pratos principais, algumas coisas mais saudáveis. E tem os pratos que sempre existem. Se você não gostar das sugestões, você pode escolher outras coisas. Eu vou escolher a entrada à salada nórdica e como prato principal, o canelone rechado com vitela. O Robert vai escolher também de entrada à salada nórdica e é um dos pratos que estão sempre disponíveis. No caso, ele escolheu o filé mignon. Mas agora vamos para a nossa entrada. Nós dois pedimos a salada nórdica. Olha que bacana. Agora chegaram nossos pratos principais. Robert de filé mignon e eu de canelone e de vitela. Olha o sorvete do Robert. Pistache com creme. E eu, lógico, que não vou dispensar um tiramissu. Vamos lá, gente. Vamos conhecer a nossa cabine que é a 16-036. Como a gente está na Yacht Club, a gente tem acesso à pulseirinha. E com ela mesmo a gente já abre a porta do quarto. Olha que legal. Robert está entrando. Aí a gente aqui no cantinho tem um espaço para deixar as malas. A minha mala já chegou. A do Robert ainda não. Aqui atrás tem a indicação do local de segurança que a gente vai ter que ir. Vai ter uma explicação de segurança. E esse é o local do nosso ponto de encontro se a gente precisar ir. Aí a gente tem essa cama maravilhosa aqui, ó. Dessas luminárias. Esse quadro. Quarto bem espaçoso. Aí aqui em cima a gente tem uma cafeteira no Expresso. Esse espelho que transforma a cabine bem maior. Robert, mostra pra gente esse armário aí, ó. Vamos conhecer esse primeiro armário. Uma coisa que eu acho boa no Seaside, assim como também é no Civil, é que você tem dois armários, ó. Com iluminação interna, muitos cabides. Isso facilita muito a vida. É bem dividida. Bem dividida. Aí aqui você tem uma mesa que funciona pra você se quiser trabalhar. Você pode trabalhar. Aí aqui tem um banquinho pra você puxar. E aqui você agora tem a televisão de tela plana grande. E deixaram de cortesia aqui pra gente vinhos. Normalmente há no Yacht Club, nessa mesinha aqui, nessa salinha. Geralmente quando a gente chega tem uma garrafa de espumante com frutas. Mas por causa da pandemia, hoje eles não colocaram, né, Robert? Não tem. Tá, e o que a gente tem aqui embaixo? Os armários. Os armários. Ah, tá. Aqui a gente tem... Geralmente aqui costumava ter vários belisquetes. Mas por causa da pandemia tá tudo vazio, ó. E temos o frigobar. Ó, o frigobar até que tem bastante coisa. Mas, ó, sucos, refrescos, água, cerveja, doblerone. Antigamente havia umas garrafinhas também de uísque, lembra? Uísque, vodka, telefone digital. Aqui em cima a água à vontade pra gente beber. O outro armário. Um armário. Um armário. Esse armário também é bacana, que tem os roupões, o cofre eletrônico, várias gavetas, que é ótimo. Eu achei estranho não ter pantufa, né, que geralmente costuma ter pantufa. E uma coisa que eu acho muito legal nessa cabine aqui, que no civil também era assim, é essa divisória. Essa divisória faz uma coisa bacana. Além de ser lugar pra você apoiar, divide a cabine nessa sala de estar. Ah, e agora a gente vai ver a varanda, ó. Robert, por favor, abre aí pra gente. Gente, tá uma chuva. Não vai dar pra sair. Mas eu vou lá, pode abrir que eu vou. Eu vou lá fora, ó. Vou mostrar pra vocês a varanda. Não vou muito na beirada, mas dá pra mostrar. Eu vou pisar ali que tá molhado, mas tem essa varanda grande, ó. Essas duas cadeiras. E aqui é o porto. Aí lá no fundo é a região hoteleira de Santos. Inclusive eu vou botar aqui em cima a thumb do filme que a gente fez do Sheraton. Se vocês quiserem se hospedar em Santos, é um bom lugar pra ficar. Mas olha a chuva que tá caindo. Eu quero imaginar esse navio balançando. E aí vamos agora mostrar o banheiro. Que o banheiro também é bem legal desse navio. Ao contrário dos outros banheiros, ó. Ele é bem grande, ó. Só essa bancada enorme aqui já é um diferencial. E aí você tem todos esses amêndices aqui, ó. Moção corporal, shampoo, sabonete de corpo. E essas prateleiras com essas proteções, na hora que o navio começa a jogar, não cai. Aí você tem essa bancada enorme que é um grande diferencial desse navio. Acho que é uma das coisas bacanas. Aí tem o espelho de aumento. O vaso sanitário. O lixo tem que ser jogado todo dentro do vaso sanitário. Porque ele é a vácuo. Então, bem, tá. E uma coisa bem bacana nesse navio também. Eu acho que é essa ducha aqui. A gente já viajou no Civil. E a gente agora vai viajar no Seaside. E essa ducha aqui, gente, é um barato. E aí o navio, enquanto tá viajando, a água acumula aqui e fica jogando. Um gazinho de apoio pra você sentar, se quiser. Então, eu acho esse banheiro desse navio muito legal. É isso aí, né? Vamos lá curtir. Vamos lá curtir nossa viagem. Mais uma vez. Mais uma viagem, gente. Até mais. Tchau. Uma coisa bacana aqui das cabines da Yacht Club e do Seaside. É que quando você volta pra cabine de noite, tem sempre um agrado sobre a cama. Dessa vez, é um chocolate 70%. Com uma mensagem de boa noite. Bacana, né? Gente, ó. Vou apresentar pra vocês a Tamires e o Daniel. Alô. Esses são os nossos butlers. Tudo bem? Gente super boa, viu? Que tá cuidando da gente aqui. Obrigada, viu? É isso aí. Tchau, gente. Tchau. 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 Ah, e no final desse episódio, a gente tem uma dica muito importante pra você, passageiro da Yacht Club, que diz respeito ao seu desembarque e a sua bagagem. Agora é aquele momento que eu gosto de pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, porque se vocês estão assistindo essas postagens é porque vocês estão gostando. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você poder ser notificado das próximas postagens e deixa seu like. E aí, Cid? Oi. Tá bebendo o quê? Ah, campare. Tchim, tchim. Feliz ano novo! Focos em Copacabana! A gente tá indo tomar nosso primeiro café da manhã e a gente vai tomar aqui no lounge, Top Seu Lounge Restaurant da MSC Yacht Club. Vamos esperar eles virem atender a gente. Ó, o café da manhã aqui no restaurante você chega e já encontra de cara suco de laranja com algumas confitures e aí você tem opções à la carte. Então você tem a opção de ovos, você tem os tipos de pães, você também tem cereais, você tem frutas, você tem grelhados como salsichas, bacon, iogurtes, manteiga. As bebidas todas, café, leite, café descafeinado, leite integral, vários tipos de sucos, guarnições pra acompanhar os pratos crentes, frios e queijo. Vamos dar uma olhadinha nisso tudo aqui e ver o que a gente vai decidir pro nosso café da manhã, que é muita coisa. Chegaram nossos ovos, Robert de ovos mexidos e eu de ovos benedict. Agora chegaram os pãezinhos de queijo com brie, ó, delícia. E aí agora pra complementar chegou a salada de frutas do Robert, o iogurte com muesli e eu pedi como fruta melão e melancia. A gente vai conhecer a piscina exclusiva da MSC Yacht Club. Elevador leva a gente até o 19º andar. Chegamos, vamos lá conhecer. MSC Yacht Club, Sun Deck and Pool. É um dia bonito, mas dá pra fazer os registros legais, ó. Então assim que você sai, você tem aqui à esquerda as toalhas pra você pegar e se servir. E ó, olha o dia como é que tá bonito. Então eles montam as espreguiçadeiras. Você tem aqui no meio essa piscina gostosa. Delícia essa piscina aqui. Antes de entrar na piscina, não esquece de tomar uma ducha. Aí você tem... Dando atenção à piscina, com apoio à piscina, esse buffet aqui, ó. Aqui você pode fazer o seu café da manhã, se você quiser. Aí você tem os pratos quentes. Bom dia, gente! Bom dia! Tudo bom, tudo certo? Os foliados, as tortas, as frutas. Aí dando a volta, tem outra área de descanso aqui também. Aqui uma coisa legal é que você tem umas cabines específicas que você pode alugar. E aí você tem essa exclusividade aqui. Uma área de mesas. Um lugar bem agradável. Então, mesas pra gente poder sentar, ó. E aí a gente vai pra parte traseira da piscina exclusiva do Yacht Club. E aí aqui no fundo, a gente tem duas coisas bem gostosas. Tem na região da proa do navio, que são as jacuzzis. Você tem duas jacuzzis. Tem essa jacuzzi aqui. E tem essa jacuzzi aqui. Não há necessidade de reserva, basta você vir. Aí mais água de solário. Pode chegar pra você pegar só. E aí a gente vai até a proa do navio. A vista desse mar lindão. Isso daqui tudo é exclusivo dos passageiros que adquirirem a experiência Yacht Club. E aí a gente agora tá passando pelo outro lado da piscina. Mais mesas, lounges pra você sentar. Tem sempre um salva-vidas. Mais área de solário. Aqui é o lugar das pessoas simpáticas. Você bebe e consome à vontade. E a piscina. Muito gostoso. Essa piscina aqui é uma delícia, gente. Já já eu vou entrar nela. É isso aí. Sun Deck Pool. Experiência exclusiva do Yacht Club. Aqui na frente do Top Sail Lounge tem esse solário. Também é uma área exclusiva para os hóspedes da Yacht Club. Então você tem essas espreguiçadeiras. E você tem essas cadeiras aqui. Onde você pode ficar. Essa região, inclusive, é uma região para os fumantes. E de noite fica tudo iluminado. Olha que beleza de lugar, ó. Ó, gente. Agora é a hora do almoço. E como sempre, tem a entrada, tem os pratos principais. Aqueles que estão sempre disponíveis. E as sobremesas. Acho que hoje eu vou começar de novo com uma salada. Estou em dúvida se vai ser a salada Caesar ou a salada Wellness. E acho que vou pedir o Fish and Chips. Que é um bacalhau adorico com batatas fritas. E na sobremesa, eu acho que eu vou nesse pudim de leite. Já, já eu digo o que o Robert vai querer. Acabamos pedindo a mesma entrada. Caesar salad. A única diferença é que eu estou novinho branho Riesling e o Robert novinho tinto. Ele vai pedir uma lasanha e eu vou pedir um bacalhau. Gente, literalmente um Fish and Chips. Olha. Estou me sentindo em Londres. Peixe, que é o bacalhau empanado com a batata frita. E o Robert foi de lasanha. Olha, que legal. O Robert de novo no sorvete de pistache de coco, com creme. E eu na torta de coco. A gente agora vai fazer o Spa. Estamos indo lá conhecer o Spa que a gente tem direito pelo fato de estar na Yacht Club. Nosso elevador é o G4. O Spa fica no oitavo andar. Vamos lá. O Robert já está na frente. O Spa é aqui para a direita. Robert, tchau. Então você entrando no Spa, você tem o cabeleireiro de um lado. Você tem um lugar para fazer barba. Aqui à direita. Aqui é o salão de fazer unhas. E aqui do lado a gente tem a academia. E o Spa área. E aqui no final. Vamos lá ver o nosso horário. Gente, a gente agora vai conhecer o Spa, a área eternal, que os hóspedes têm direito quando hospedados na experiência Yacht Club. Então, por uma hora. A gente tem então aqui, olha, umas espreguiçadeiras. A gente pode deixar nossas coisas aqui. E a primeira experiência é essa experiência aqui com duchas aromáticas. Você vem aqui, Robert vai acionar, olha. Aí tem essa ducha que tem um aroma. Já, já a gente vai fazer todas elas. E cada local desse é um aroma. Você vai testando uma por uma. Ali fora tem uma jacuzzi, uma área externa. Mas a gente já tem as jacuzzi lá na piscina, então não precisa testar. Esses lugares são lugares para relaxamento. Acreditem se quiser. Se você sentar aqui, cuidado para não queimar a bunda, porque é quentinho, hein? Viu? É um lugar quentinho para relaxar. Olha o Robert fritando ali, olha. Vamos lá. Aí seguindo adiante, a gente tem a sala de relaxamento com sal do Himalaia. Dizem que quando a gente entra aqui, a gente desmaia. Então eu vou filmar antes de desmaiar. Aí nós temos mais áreas de sauna. Aqui a gente tem uma coisa interessante, que é a sala dos gazers. Ela sugeriu para que a gente começasse depois da daos. Então cada círculo desse aqui vai ter um gazer. Ou seja, a água vem de cima para baixo, de baixo para cima. E ela sugere fazer depois da sauna. Você tem dois tipos de sauna. A sauna finlandesa e a sauna comum. E mais uma ducha aromática. Então é isso aí. Mas essa é a experiência da área termal, que todo hóspede do Yacht Club tem direito. Estamos começando o nosso desembarque. A gente volta na mesma van que trouxe a gente para o navio. E agora a gente vai localizar nossas malas. Agora aquilo que eu comentei com vocês. Na hora que a gente chega, as malas ficam todas agrupadas. Não fica muito fácil de achar não. Então, você tem que achar no meio de todas essas malas a sua mala. Então o embarque é bem organizado. O desembarque é meio difícil. Mas Robert, graças a Deus, com olhos fantásticos, já localizou a nossa. Então prestem atenção, viu? Na hora que você desembarca, essa mala toda aqui. Está na hora da gente ir embora. Está na hora da gente deixar o MSCC Side. Eu espero que vocês tenham gostado dos registros que a gente fez. Até o próximo episódio, gente. Até a próxima. Tchau.